Porque teve muita gente que pra se refrescar desse calorão, foi nadar nos rios da região. Eu passei ontem no lago Cabrinha, quando eu tava voltando lá do Cincão, e algumas pessoas estavam nadando lá, gente. Eu tenho muito medo de quem vai nadar nesses lagos, vai nadar nos rios. Por quê? Porque as pessoas não sabem exatamente qual é a profundidade. Num mergulho, elas podem ficar enroscadas em algum tipo de vegetação que tem lá embaixo. E agora a gente vai te mostrar a história de um homem que morreu afogado no rio Tibagi, gente. Põe imagens aqui pra mim, Diego. Os bombeiros fazendo as buscas lá, o corpo dele foi encontrado só no dia seguinte. Ele morreu afogado no sábado, e só no domingo cedo, os bombeiros, depois de vários mergulhos, conseguiram encontrar o corpo desse homem. Tudo indica que ele tava pescando por lá, resolveu se refrescar, fez um baita, um calorzão, tanto no sábado quanto no domingo, né? Mas, infelizmente, ele acabou perdendo a vida. Balançou. O corpo de bombeiros de Londrina conseguiu encontrar na manhã de domingo o cadáver do pedreiro Edilson Bueno, de 34 anos, cerca de 30 metros de onde ele desapareceu, no rio Tibagi, na zona rural de Ibiporã. Edilson estava ao lado da esposa e de alguns amigos, realizando uma obra na tarde de sábado, nas proximidades do pesqueiro Recanto do Pescador, na área rural. Ele resolveu, então, se refrescar devido ao forte calor. Com a correnteza forte, em um local profundo, o homem não conseguiu nadar e morreu afogado. As pessoas que estavam com ele viram ele afundando e não retornando à superfície. Então, aproximadamente uma hora após o acionamento, a equipe chegou aqui até o local. Devido ao horário, acabaram não mergulhando ontem, mas fizeram a busca em área superficial e demarcaram as áreas para mergulhar. Hoje, logo cedo, a nossa equipe retornou até o local, iniciando logo antes das oito, a gente já estava na água para iniciar os mergulhos. E aproximadamente uma hora e meia após o início do trabalho, ele foi localizado. A aproximadamente 30 metros de onde tinha afundado. Em 2018, já morreram seis pessoas, vítimas de afogamentos, em rios da região norte do estado. Apesar do alerta do Corpo de Bombeiros, muita gente ignora as normas simples de segurança, como, por exemplo, o uso do colete salva-vidas. O Corpo de Bombeiros chama a atenção sobre a utilização do colete salva-vidas. Um item tão importante que, às vezes, é abandonado dentro de um barco como este aqui. Rubinho, no teu caso, você não dispensa o colete salva-vidas? Jamais. Por quê? Porque é o item de segurança. Você não pode entrar num bote sem ter uma noção e sem o equipamento essencial, que é o colete salva-vidas. Neste período do ano, com esta onda de calor, é comum você ouvir histórias de pessoas afogadas, como é o caso que aconteceu neste final de semana. Tem que ter o cuidado. Sim, claro. Procurar jamais entrar na água. Ainda mais quando a água está turva, o rio cheio. E eu jamais entro na água. No máximo, uma piscina. Ou seja, mesmo vendo aqui, e ele chamou a atenção, se nós olharmos o rio Tibagi nesse ponto, por exemplo, a gente vê que não tem poucas ondas, né? Aparenta ser tranquilo. Mais que nada, tem uma correnteza passando ali? É aí que mora o perigo. Por quê? Porque onde a água está mansa é porque é fundo. A profundidade é imensa, né? E aí que as pessoas enganam. Totalmente.